E foi onde eu conheci um rapaz chamado Zé do Fumo, era o Zezinho, a gente chamava ele Zé do Fumo e ele ali era o traficante, só que ele mudou de cidade e deixou comigo pra mim começar o início do tráfico e eu comecei com 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas e foi cada mês ia aumentando, aumentando ao ponto de chegar a 150 kg de maconha, uns tabletes assim de cocaína, na época era pouco, se eu ouvia falar de crack ainda me lembro quando chegou 200 pedras de crack, foi a primeira vez que eu ouvi falar que chegou em São Paulo no aeroporto de Guarulhos, se eu não me engano foi preso 200 pedras de crack e antigamente era cocaína e maconha, que era a droga do momento que ela é, né, na época lança perfume, rachif, umas coisinhas assim, e eles levavam muito pra mim, então eu comecei a me equipar com o tráfico trazendo pessoas pra trabalhar pra mim, gerente, conseguir um sócio pra gente trabalhar junto com a sociedade eu fiquei muito conhecido também nesse meio também é, eu fiquei muito conhecido, tem coisas que a gente vem na memória da gente e eu gosto muito de ressaltar uma coisa, eu tava com meus irmãos que ainda são vivos, um deles é vivo ainda irmão de criação, meus irmãos de sangue, todos são finados, só minha irmã que é cristã e é viva hoje o resto tudo já faleceu, um troco de tiro com polícia, dois subterrados e um com soro positivo né, com soro HIV meus irmãos? meus irmãos que faleceram tá, mas daí então assim, o senhor começou a gerenciar ali e ficar conhecido eu tava numa mesa com meus irmãos, eu tava passando um momento muito de dificuldade, uma luta terrível e na época já casado, aí eu falei com meus irmãos, eu falei assim, eu vou virar um traficante eu tava cheirando cocaína, eu falei assim, eu vou virar um traficante enquanto eu não for o traficante mais falar de São Bernardo do Campo que eu não paro e eu falei isso pra eles e eu acredito hoje que se eu tivesse naquele momento falar assim, cara, eu vou pra uma igreja eu vou mudar minha vida, eu tenho certeza que Deus vai mudar minha vida e eu vou prosperar, vou ser muito abençoado eu não tinha passado pelo que eu passei ainda que o que fez eu passar, é o que eu falo me trouxe a ajudar muitas pessoas que até hoje em dia eu faço esse serviço voluntário e ajudo as igrejas, o pessoal como morador de rua e dependente químico e naquele momento eu falei isso e as coisas parece que foi aparecendo do nada foi quando eu comecei a mexer com o tráfico, esse Zezinho apareceu, ele é afinado, né ele morreu logo depois, uns anos depois ele já faleceu aí foi quando começou, a do tráfico, o tráfico e quando você chega num patamar no tráfico e você chega muito conhecido muitas pessoas de muitas favelas, em São Bernardo do Campo tem muitas favelas me procuravam pra pegar droga por grama, por quiro e assim ainda, né, já conhecia aí foi quando eu começamos a história do PCC o pessoal comenta muito sobre o Marcola, me poucos esquecem que quem começou naquela época, 92, 93 não me recordo certinho, foi o Geleão o Geleia, o apelido dele é Geleão, ele que começou, ele que foi o fundador do PCC o senhor teve contato direto com ele? não, diretamente não, tive contato com as pessoas que eram próximos dele, que na época ele estava preso e dentro da cadeia de São Paulo, ele que fundou o PCC, o primeiro comando da capital 1533 é, então quando saiu que foram me procurar um rapaz chamado Marcio Marcos, eu não me recordo certinho quando ele me procurou a respeito do PCC e quando ele veio falar, falou assim, ah, o Geleão e tal, eu já ouvi falar porque naquela época uma pessoa ia preso famoso por um crime bárbaro, alguma coisa assim já era explodir, né, na mídia, e já não era tanto então quem acontecia alguma pessoa já era aquela fama, né então, aí foi quando eu ouvi falar muito dele do Geleão aí me procuraram pra participar do PCC, né, naquela época foi convidado no caso? eu fui convidado a fazer parte do PCC em 95, 94, 95, eu acho que 94, 95, se eu não me engano faz tempo, bom tempo mas tipo assim, você acha que esse convite surgiu porque teu nome já era forte entre os bandidos ali? já era um cara bem conhecido? eu acho que já era, sabe? por que partiu esse convite? na verdade, Camargo, é assim quando eu comecei a mexer com o tráfilo lá em São Paulo eu já fui assim, muito conhecidão porque assim, eu fui pras cabeças eu fui pras cabeças pra mim já não tinha mais solução eu tava passando por um problema muito grave, financeiro familiar e já tinha aqueles traumas dos meus irmãos tudo falecendo e aí eu comecei comecei e assim, começou a parecer muito fornecedor como a gente, eu e meus sócios começaram a ficar muito famosos então, começou a aparecer fornecedor porque na época, nós não tinha patrão nós tínhamos fornecedor então, aparecia os fornecedores a gente fazia negócio com carro com dinheiro, com armamento e nessa que a gente começou a fazer essas trentas com os caras a gente começou a ficar famosos porque um traficando ai, eu dei 150 quilos pro Valmir e tal, tal, e tanto, tanto até mesmo onde eu morava em São Bernardo do Campo aquele morro lá ficou chamado até o dia de hoje, muita gente ainda chama assim é o Morro do Valmir é, Morro do Valmir lá é um morro muito sinistro esses tempos atrás eu tava conversando com uma sobrinha minha então, tipo assim, isso aí é que tem muitas pessoas que ganham nome de rua e tal, você ganha o nome do morro é, aí eu até falei esse tempo já que com o tráfico esse nome foi dado, Morro do Valmir eu falei, agora que em oração vai ser tirado é, agora em oração vai ser tirado realmente agora esse trabalho que o senhor tá fazendo também né pode se reverter né é esses dias atrás foi barato eu vi no Instagram lá no no pessoal da família né aí tinha...